Oi pessoal, João Gaspar de novo, e vamos continuar com os exercícios de paletada alternada, dessa vez movendo a mão esquerda bem mais horizontalmente em duas cordas na pentatônica de Ré Maior, começando nesta primeira posição aqui. Depois indo para a segunda posição, depois para a terceira, para a quarta, a quinta, chegando na mesma, que a gente sai oitava acima, e aí a gente vai voltar ao contrário. Cuidado com a transição de posição voltando que é meio chato, você ficar atento com o dedo que você vai começar a próxima posição. Agora vamos para a semicolcheia, quatro paletadas por nota. Eu vou começar para baixo, vai sempre começar para baixo a próxima nota ou próximo tempo. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 É bem Mais uma Vána Legenda Adriana Zanotto